A Escola do Legislativo da Alerj realizou palestra com o tema O papel do assessor de imprensa para políticos A palestrante foi a jornalista Débora Batista Com experiência na área parlamentar desde 2004 Ela destacou a importância de ter um bom relacionamento Com os veículos de comunicação e os jornalistas Nos dias de hoje, as chamadas fake news estão cada vez mais difundidas O que tem levado a informações falsas Por isso, checar cada notícia é importante O verdadeiro jornalista não pode acreditar em qualquer notícia Ele tem que realmente ir na fonte correta Com a grande transformação que o jornalismo tem passado Com a introdução das mídias sociais A criação dos blogs e podcasts O contato com o público-alvo tem sido cada vez mais direto A pessoa tem que ir imbuída de que ela tem que ser profissional naquilo que ela faz Ela não pode efetivamente defender um determinado lado Ou A, ou B, ou C, um determinado partido, nada disso Ela tem que fazer o trabalho dela profissional, de jornalista Porque nós somos jornalistas Independentemente de ser em redação ou na assessoria Somos jornalistas E é esse o nosso papel De levar a informação à sociedade E de uma maneira ou outra a assessoria vai fazer isso Através do trabalho dele Ele vai levar a informação do asséduro político Que seja, para a sociedade A postura do parlamentar é muito observada O vestuário, o tom de voz O desempenho no cargo Cada detalhe é importante para o relacionamento com o eleitor E os veículos de comunicação O comportamento, seu visual Fazem parte da sua comunicação também A roupa fala muito O jeito que você se comporta também fala muito de você Às vezes as palavras podem dizer uma coisa Mas o seu visual está dizendo outra O seu visual precisa estar em conformidade com o seu discurso Isso é muito importante